Música Na sétima reunião ordinária, o vereador Nelson Ossery foi à tribuna e falou sobre as escolas. O vereador citou um caso recente de agressão que aconteceu em uma escola estadual de Campinas. Quando nos deparamos com um episódio que foi repercutido em toda mídia nacional e até mídia internacional, onde envolve uma mãe e o seu filho de 14 anos que de forma covarde agrediram a vice-diretora da escola estadual Jardim Rocin na região do Campo Grande. O vídeo que saiu em todos os jornais de Campinas está na internet. Mostra uma mulher e um adolescente que carrega um bebê. Eles estão conversando com a vice-diretora da escola. Elas se desentendem e a mulher agride a vice-diretora com um tapa. O adolescente coloca o bebê em um banco e ajuda a mulher a agredir a profissional da escola. A briga só termina quando a vice-diretora cai no chão e os presentes ajudam a separar. Sou filho de professora. Eu sei muito bem o que vocês professores passam, além do baixo salário que não é compatível com a importância das atribuições que vocês exercem. Tem ainda as doenças como estresse e depressão que os afastam das salas de aula. O vereador citou um dos motivos que pode gerar problemas nas escolas. A educação está desumana em todos os sentidos. Observa o alto índice de vazão escolar, porque o tráfico de drogas oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. Celular, roupa, R$ 500 por semana para ficar de olheiro. E esse tipo de situação, na condição de vereador, não posso me omitir. Ele lembrou que os filhos devem seguir as regras dos pais. Eu quero disponibilizar todo o nosso serviço, o nosso gabinete, para que possamos orientar e desenvolver de uma forma mais séria essa questão. Pais e filhos não são iguais.